Se eu não tô falando nenhuma grande bobagem, aqui em 2021, as novelas completam 70 anos no Brasil. E com uma rápida busca no São Google, eu pude ver que a trama mais longa da história da teledramaturgia brasileira foi a Grande Mentira, com seus 341 capítulos. Mas mesmo sem ter feito 70 anos de história ainda, o MMA tem uma novela ainda mais longa. A trama do Vai e Não Vai, de John Jones para os Pesos Pesados. Daqui a pouco mais de um mês, a gente vai completar dois anos sem que John Jones sequer pise dentro do octógono. Sua última aparição foi na controversa vitória sobre Dominique Reis. Alguns meses depois, vai fazer dois anos também que ele vagou o cinturão dos pesos pesados, quando entrou em um desacordo comercial com Dana White por conta de salários. E desde aquela época, ele vem prometendo dia após dia que vai migrar para a categoria até 120kg. Desde então, a carreira de John Jones parece a rotina de um procrastinador nato, tentando encontrar motivação para poder trabalhar nessas festas de fim de ano. Muita conversa e pouca ação. Nesses últimos tempos, Jones parece preocupado com tudo, menos com uma previsão clara de quando vai voltar ao octógono. A distração da vez foi o entreveiro com Chael Sonnen. Um dos grandes críticos de John Jones, após a sua mais recente prisão, Chael Sonnen foi detido em Las Vegas no último fim de semana, após se envolver em uma briga com pelo menos cinco pessoas em um cassino hotel. Poucos detalhes haviam sido revelados ainda sobre o caso, mas Jones achou uma boa tentar dar um tapa de luvas de pelicas no desafeto. As reações do público não foram das melhores, e depois ainda foi divulgado que a confusão teria começado, pois um cara bêbado teria assediado a esposa de Sonnen, o que, claro, não anula a agressão, mas coloca as coisas numa perspectiva diferente. E como nada está tão ruim que não dê para piorar um pouco mais, numa coletiva de imprensa, Dana White foi questionado sobre quando, em 2022, o John Jones voltaria a lutar, e o careca foi rápido na correção. Ele disse, Sim, meus amigos, a gente ainda nem passou a régua no ano de 2021 direito, e o homem que assina os cheques e os contratos no UFC não tem a menor esperança de ver John Jones no octógono no ano que vem. E essa fala do Dana White me puxou à memória outra declaração dele, quando perguntado sobre as semelhanças entre Jones e Conor McGregor. Ele disse, Jones e McGregor são completamente diferentes, não dá para comparar os dois, são opostos completos, eles não são remotamente próximos de serem iguais. O que eu sempre digo sobre o McGregor, e sempre vou dizer, é que ele tem muito dinheiro, mas ainda é super apaixonado por lutas. Ele está empolgado para voltar e está fazendo tudo o que precisa ser feito para ficar pronto. Ele está me dizendo isso constantemente, e você pode ver isso em todas as atualizações dele, a forma como ele está agindo e se dedicando. E olha só como diria motorista de transporte coletivo, a que ponto chegamos. McGregor pode ser um bom exemplo e um ponto de referência para John Jones nessa trajetória. Veja bem, eu não estou dizendo aqui que o irlandês é um bom exemplo em geral, ou que é uma figura exemplar, mas que para o caso de Jones em particular, tem muita coisa ali. Eu não vou meter aqui o Freud ou o Jung dos trópicos, e falar da psique dos caras, ou falar de egocentrismo e sociopatia. Mas vamos nos ater aos fatos, os dois são figuras no mínimo problemáticas, e com personalidades fortes, para usar um baita eufemismo. A grande diferença é que McGregor é um problemático funcional. A despeito de todos os entreveiros, confusões, crimes e problemas com a lei, tem se mantido produtivo, pelo menos em termos de carreira. Já Jones, em cada uma das vezes que se meteu em problemas, teve consequências graves e diretas sobre a sua carreira. Suas ações desvalorizaram, suas opções se limitaram, e ele perdeu seus cinturões. Eu sou meio cético em relação a ensinar truque novo para cachorro velho, e nem acho que o grande ponto seja esse, para tentar mudar um cenário de 2022, sem aquele que provavelmente é o lutador mais talentoso de todos os tempos, fora do octógono. Talvez a grande sacada para Jones não seja nem mesmo vencer os seus demônios, mas minimamente domá-los, de uma forma em que ele se mantenha funcional, como aparentemente foi durante boa parte da sua carreira. E isso resolve só uma parte dos problemas, né? Porque ele ainda vai ter quase 20, 30 quilos de massa para colocar na carcaça, diferença de frame, peso e estilo dos seus adversários nos pesos pesados, mas esses são problemas que ele vai ter que lidar em 2022 ou 2023. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você acha dessa história toda do John Jones. Ele pode voltar a ser pelo menos um atleta minimamente ativo dentro do octógono, ou se, como o Dana White, você não espera vê-lo lutando antes de 2023. Se você ainda não é um wrestler, olá, América! Clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e juntos é o nosso clube de membros. Você ajuda o sexto round a continuar crescendo, participa de conteúdos exclusivos e concorre todo mês às nossas camisetas exclusivas. Se puder dar um like nesse vídeo, ajuda pra caramba a divulgar a palavra do sexto round pelo YouTube. Eu vou deixar aqui em cima um vídeo da última resenha do meu amigo Renato Rebelo pra você acompanhar. Desejo pra você também uma feliz noite de Natal, uma virada com a sua família, mas a gente se encontra amanhã, hein? O sexto round não para por aqui no dia 25. Vai ter um top 6 especial e a gente se vê lá. Valeu, um abraço e até mais!